Você aí que faz faculdade e tá de saco cheio porque não consegue conhecer mulher nenhuma ou a sua sala só tem homem. Bom meu amigo, hoje eu vou te dar uma ajuda épica e uma ideia que além de fazer com que você conheça muitas mulheres, vai fazer com que você faça muito sucesso na faculdade. E aí irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. Bom, o vídeo de hoje foi feito para você que faz faculdade e tem dificuldade de conhecer mulheres ou porque você não tem tanta habilidade social assim ou porque você deu azar de escolher um curso onde só tem cueca. Bom meu amigo, uma coisa que eu posso te afirmar é que eu sou especialista nessa área. Eu fiz três cursos na faculdade, não concluí todos eles, eu concluí apenas um. Mas o primeiro curso que eu fiz na faculdade foi zootecnia. Nesse caso aí não teve maiores problemas. Zootecnia era um curso que era bem dividido, tinha bastante mulher, tinha bastante cara também e era o curso que tinha fama de ter mais festas aqui na minha cidade, zootecnia em Maringá. Bom, o segundo curso que eu fiz, a segunda faculdade que eu fiz foi de PD, processamento de dados. E a terceira foi gerenciamento de segurança de rede de computadores que foi a no qual eu me formei e aí que a coisa complica porque o número de homens que tinham, pelo menos naquela época, nos cursos de tecnologia, era absurdo, tinha muito mais homem do que mulher. Então, qual que era a solução da galera para conseguir resolver esse problema? Porque, porra, era um problemão né? Simples meu amigo, essa daí vale para você que está aí na faculdade fazendo um curso onde só tem homem. Cara, vá procurar a cabeça, a pessoa, alguma garota que você já sabe que é meio popular ali em um curso onde só tem mulher. Por exemplo, enfermagem. E o que que a galera fazia muito? Qualquer churrasco, qualquer festa que fosse fazer, já entrava em contato com a mulher. Fala só o seguinte, a gente vai fazer um churrasco dia-dietal. Vamos organizar de fazer junto? Vamos! E você que não é tão popular assim, que de repente quer ser um pouco mais popular, seja na sua turma ou até na mesma da faculdade, essa é uma forma excelente de você fazer isso sem pressão social, ganhar uma boa reputação entre as mulheres da universidade. Primeiro que para você organizar isso, você não precisa fazer sozinho, você pode juntar aí dois ou três ou até quatro amigos para seus cabeças, que vão organizar esse tipo de coisa. Quando você está em quatro amigos, a coisa fica mais fácil, porque um dá aquela leveza pelo fato de estar ali presente junto para o outro, então você já não vai existir aquela pressão social de estar indo conversar com uma mulher. Segundo, você não está indo com o objetivo de putaria nem pegação nem nada, você está indo lá para organizar algo divertido, que é uma festa de faculdade. Independente do seu curso, também tem bastante mulher, também não tem problema, de repente pode surgir uma ideia, vamos juntar outras turmas para estar fazendo isso. E com certeza, a galera vai te receber muito bem, porque na universidade, na faculdade, todo mundo adora uma festinha. E cair de bandeja aí, um ou até quatro pessoas juntos, chegando lá e fala, óh, a gente está aqui se organizando para criar um cronograma de festa e a gente quer fazer uma parceria aí com a turma de vocês aí, terceiro ano de enfermaria, segundo ano de psicologia, não interessa, um curso que tenha bastante mulheres. Cara, isso aí, se você está no primeiro ano na universidade, por exemplo, eu garanto, no último ano, você vai ser um dos caras mais conhecidos da faculdade. E se você gostou dessa dica foda, épica, daquelas monstruosas, já sabe, like, like, like aqui embaixo e claro, inscreva-se no canal para ficar por dentro do que está rolando, acompanhar minhas lives e poder mandar suas perguntas ao vivo, porque suas perguntas podem acabar se tornando vídeos aqui no Santo Papo. Então, bora se inscrever e ativar o sininho. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu brother. É, aquele mesmo lá que fala, mano, a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir conhecer mais mulher aqui na universidade. É, aqueles parceiro do grupo aí do WhatsApp, já compartilha lá, fala galera, tive uma ideia, já manda o vídeo para a galera do WhatsApp e já começa a encabeçar isso hoje. Beleza? E aqui do ladinho eu estou deixando duas sugestões de conteúdo para você e também acesso ao meu treinamento Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau.